Joga lá em cima, joga lá em cima, joga, joga lá em cima Jogou, jogou Joga lá em cima, joga lá em cima, joga, joga lá em cima E dê a sua cor, e faz a rocha no chão descer E vai no chão, e vai no chão, 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 chão Continuando, pegando na mão da versão, a versão lá, linda Pegue na mão, pegue na mão, essa é a rocha no chão descer Pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão Joga lá em cima, joga, joga, joga E joga lá em cima, joga lá em cima, joga, joga lá em cima E joga, joga lá em cima, joga, joga lá em cima E dê a sua mão, e faz a rocha no chão E vai no chão, e vai no chão, 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 chão E vai no chão, chão, chão E vai no chão, 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 chão E vai no chão, 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 chão E vai no chão, 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 chão E vai no chão, 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 chão E vai no chão, 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 chão